Palavra do dia com Dom Luiz Soares Vieira Dia 19 de maio é uma sexta-feira, terminando quase a nossa semana, né? Mas veja que interessante essas histórias que a gente lê nos Atos dos Apóstolos, né? Que lições bonitas que trazem para nós. Vocês vejam, nós estamos no capítulo 18, nós fomos vendo a fundação da comunidade de Corinto, uma comunidade muito importante. Então, Paulo primeiro morando na casa de Áquila e Priscila, Paulo pregando na sinagoga, depois enfrentando a oposição dos judeus, indo pregar para os pagãos, né? E agora nós temos uma continuação, capítulo 18, Paulo, então estava em Corinto, Uma noite o Senhor disse-lhe em visão. O que Deus disse para Paulo? Não tenhas medo. Interessante. Não tenhas medo. Continua a falar e não te cales, porque eu estou contigo. Bonito isto, né? Não tenha medo, eu estou contigo. Ninguém te porá a mão para fazer mal. Nesta cidade há um povo numeroso que me pertence. Veja que coisa bonita, meu Deus do céu. Nesta cidade há um povo numeroso que me pertence. É realmente, em todo lugar há um povo numeroso que pertence a Deus. Mas é preciso que alguém anuncie, anuncie esse povo numeroso que pertence a Deus, a palavra que ilumina o caminho. E aí, então, diz o que São Lucas, assim, Paulo ficou um ano e meio entre eles, ensinando-lhes a palavra de Deus. Um ano e meio. Quer dizer, você veja, portanto, o tempo que Paulo dedica àquela comunidade. Por isso que é uma comunidade muito querida a Paulo, porque é uma comunidade que foi trabalhada muito por ele. E aí, nessa época, tinha um procúncio, o procúncio era um governador, chamado Galeão. E os judeus insurgiram-se em massa contra Paulo, porque a igreja ia crescendo. Os judeus, então, foram, os judeus daquela cidade, se enfureceram contra Paulo. E levaram-no diante do tribunal. Então, levaram-no diante do Galeão, que era o governador lá. E aí, disseram, este homem induz o povo a adorar a Deus de modo contrário à lei. Paulo ia tomar a palavra quando Galeão falou judeus dizendo, judeus, se fosse por causa de um delito ou de uma ação criminosa, seria justo que eu atendesse a vossa queixa. Mas como é questão de palavras de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. E não quero ser juiz dessas coisas. E Galeão mandou sair do tribunal. Quer dizer, ele foi grosso com a turma. Então, todos saíram e agarraram Sostenes, o chefe da sinagoga, e espancaram diante do tribunal. E Galeão nem se incomodou com isso. Paulo permaneceu ainda há vários dias em Corinto. Depois, despedindo-se dos irmãos, embarcou para Síria em companhia de Priscila e Áquila. Em Sencreia, Paulo rapou a cabeça, pois tinha feito uma promessa. Interessante, não é? Veja, então, uma comunidade que cresce, cresce, mas sempre vai encontrando perseguições, vai encontrando problemas. E aí chega a hora de Paulo, depois de um ano e meio, ir embora. E fundar outras comunidades, visitar as comunidades que já tinham sido fundadas por ele também. Mas é bonito ver, não é? O surgimento dessa comunidade. Você certamente já ouviu muitas vezes trechos das leituras das duas cartas de Paulo a essa comunidade, as cartas aos corintos, não é? Uma comunidade, como disse para vocês, bonita, mas cheia de problemas, porque é muito dividida, porque a cidade tinha gente do mundo inteiro, porque eram dois portos, não é? E havia muita imoralidade também na cidade. E como Paulo, nas suas cartas, foi orientando aquela comunidade para vencer as divisões e também viver bem. Paulo, que esse apóstolo nos ajude a ter esse amor à palavra de Deus. Então, agora, uma bênção para você e para a sua família. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de ti para te guiar, atrás de ti para te proteger e aos teus lados para te acompanhar. Pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José de todos os santos, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e esta bênção permaneça para sempre. Amém. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser. Palavra do Dia Uma produção Rádio Desterro FM 106.5 Se inscreva no nosso canal do Youtube Desterro FM